Fala João, tudo bem? Vamos assistir a filmagem da semana passada aqui, daqui a pouquinho eu faço comentários. Vamos lá. 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 recuperação, as mãos daqui até aqui na frente toma cuidado pra não ter um caminho tão longe do corpo repara que as mãos estão vindo bem longe do corpo então tenta trazer mais próximo quase que raspando na barriga as mãos não voltar tão longe, beleza? em relação ao nado aqui pegada pra fora, cotovelo que legal não gostei tanto do movimento de cabeça pra respirar tá mexendo muito a cabeça e tendo que subir muito o tronco também então a gente tentar manter a cabeça mais neutra e aí a força da abraçada, mais do que a força até a técnica da abraçada fazer sua cabeça subir mais suave, sem ter que fazer essa força toda com o tronco vou soltar aqui normal repara como você faz força pra subir o tronco ó, essa força excessiva pra subir o tronco não é necessária, tá? então vamos tentar fazer esse movimento com um pouquinho mais de técnica do que força pra subir ok? então no peito seria o detalhe principal assim pra pensar vamos pro crawl aqui vamos ver como é que tá a posição do cotovelo ó aqui tem a posição, né? dedos pra baixo palma da mão pra trás o cotovelo tá mais alto que a mão mas dá pra ter uma ênfase ainda maior ó então entrou lá na frente tentar mais pro começo da abraçada já manter o cotovelo mais alto que a mão porque é uma posição que você faz bem e aí se conseguir enfatizar ainda mais é... fica melhor tá bom? então tá eficiente o crawl mas ainda tentar marcar mais essa questão do cotovelo alto aqui tá? e o outro ponto que eu vou falar João é difícil eu afirmar 100% porque a gente tá filmando aqui na lateral e o braço direito ele tá lá mais pra fora mas ó repara que quando você respira a impressão que eu tenho é que tem um movimento pra fora ó você já afastou um pouquinho pra fora aqui a mão e o braço como um todo pra depois pegar água aqui pra trás tá? então na hora que for respirar cuidado pra não abrir demais a abraçada acho que agora de novo ó respirou então tem um movimento pra fora e aí depois você tá fazendo a abraçada então eu ainda quero um dia filmar vocês de frente que aí dá um outro ângulo e a gente consegue reparar outras coisas e aí esse seria um ponto que daria pra ver bem nessa abraçada muito pra fora tá? então quando respirar lembra de trazer de trazer não né de manter a abraçada passando aqui embaixo da linha do seu ombro próximo da linha central do seu corpo e não se afastando demais tá? seria o detalhe principal assim pra pensar no crawl tá bom João? então eu te passei alguns detalhes mas ó tô até vendo aqui o tempo do vídeo eu acho que tá o menor de todos até agora tá? isso normalmente é um sinal que é eu não quero apontar tanta coisa porque eu acho que a maior parte tá num padrão legal tá? então continua assim mas tenta prestar atenção nesses pontos que eu te passei e qualquer dúvida que você tiver me pergunta tá bom? um abraço e bons treinos